Antes das 7 horas da manhã, a fila já dobrava o quarteirão onde está a Receita Federal, no Jardim Goiás. Seu jurandir teve o CPF cancelado, porque deixou de votar. O CPF está aí atrás, né? Quem resolveu esse problema? Segundo a Caixa, cerca de 2 milhões e meio de pessoas receberam o auxílio emergencial na quinta-feira da semana passada e ontem um total de 1 bilhão e meio de reais. Hoje recebem 831.013 pessoas, das quais 273.178 com conta no Banco do Brasil e 557.835 trabalhadores nascidos em janeiro que serão pagos com poupança digital da Caixa. Mas para receber o benefício, é preciso estar com o CPF regularizado. De acordo com a Receita Federal, 580 mil CPFs que tinham sido cancelados por pendências eleitorais já foram regularizados aqui no Estado de Goiás. A regularização é para o contribuinte que estiver com a situação cadastral suspensa e não esteve obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda à pessoa física nos últimos cinco anos. O pedido pode ser feito pelo próprio contribuinte, seu representante legal, judicial ou procurador. Mas a Receita alerta que por falta de servidores, tudo pode ser feito pelo receita.economia.gov.br. Mas muita gente diz que não consegue o atendimento online. Tentei, mas não consegui nada. Tudo congestionado demais. Aí não tive a opção. Minha última cartada é aqui. Vem para a filha, porque não confio no site não. Beleza, beleza. Não dá certo. antes. Já há lá. Obrigado.